Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo Um centro de excelência em educação, produção de conhecimento e extensão cultural Criado em 1969, o IB tem a missão de produzir conhecimento de ciências biológicas em benefício do meio ambiente e da sociedade e de formar biólogos engajados na construção de um mundo sustentável São 113 professores, 626 alunos de graduação, 178 funcionários, 353 alunos de pós-graduação e 96 pós-doutorandos O IB oferece ampla formação, sólido conhecimento teórico e muitas atividades práticas em cinco departamentos Botânica, Ecologia, Fisiologia, Genética e Zoologia Como a vida evoluiu? Como funciona o genoma? Como é a fisiologia dos organismos? Por que os trópicos são tão diversos? São algumas das perguntas feitas aqui Os caminhos percorridos em busca de respostas trouxeram uma importante contribuição para a ciência do Brasil e do mundo As pesquisas do IB já geraram 46 patentes E em 2018, mais de 400 artigos foram publicados em revistas científicas Professores, pós-graduandos e alunos, com a colaboração de cientistas estrangeiros coordenam grandes projetos de pesquisa de âmbito nacional Entre eles, o CEPI de Genoma Humano e Células-Tronco O INCT do Bioetanol E o INCT de Envelhecimento e Doenças Genéticas Também é desenvolvido no IB o projeto de cooperação científica Dimensions US-Biota São Paulo Uma rede multidisciplinar que investiga a biodiversidade da Mata Atlântica A infraestrutura do IB contribui com a sua excelência acadêmica Além das edificações que somam mais de 27 mil metros quadrados de área construída O IB abriga uma área de mais de 100 mil metros quadrados de reserva florestal Estudos sobre biodiversidade e evolução se apoiam em coleções como a de plantas no herbário E a de animais da biodiversidade brasileira Computação para modelagens de paisagens ecológicas E uma xiloteca que guarda amostras de madeiras do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia Modernos laboratórios abrigam inúmeras pesquisas sobre a ciência da vida Aqui, alunos e cientistas querem responder perguntas sobre produtividade agrícola e qualidade dos alimentos Investigam sobre biodiversidade brasileira e a preservação dos biomas Buscam fontes de bioenergia Testam novos medicamentos e avançam na engenharia de tecidos e órgãos humanos No CAIME, o Centro de Aquisição de Imagens e Microscopia, pesquisadores conseguem produzir imagens de alta qualidade Que ajudam a descrever com precisão organismos e células Em um lugar, com a história do Instituto de Biociências da USP, os avanços da pesquisa caminham junto com a produção de cientistas do passado Uma coleção de obras raras é conservada cuidadosamente para os biólogos desta e das futuras gerações O IB acredita que o conhecimento faz sentido quando compartilhado com a sociedade No CEPID Genoma Humano, as pesquisas voltam para os pacientes em forma de aconselhamento genético para centenas de famílias Durante a semana temática, coordenada por alunos do IB há 23 anos, pesquisadores dividem seus saberes com a comunidade O Bio na Rua leva professores e estudantes para fora da USP Eles compartilham conhecimento, falam das pesquisas e instigam novas perguntas na população O Instituto de Biociências produz conhecimento de grande relevância para a comunidade acadêmica nacional e internacional Conhecimento também compartilhado com a sociedade brasileira O Instituto de Biociências